SBT Interior de volta e hoje é o último dia para que os responsáveis pelos 29 mil alunos da rede municipal de ensino de Rio Preto, que ainda não retiraram, façam a retirada do kit de alimentação escolar. Essa entrega faz parte de uma ação emergencial da Prefeitura. A ação emergencial garante alimentos equivalentes à merenda enquanto as aulas presenciais estiverem suspensas por causa da pandemia de coronavírus. Tem direito aos alimentos os estudantes que foram cadastrados em março deste ano. Os kits não perecíveis são suficientes para 30 dias. Também será entregue às famílias um quilo de frango em cubos. De 28 a 30 de abril, os alunos receberão hortifrutis e uma nova porção de proteína. A retirada deve ser feita nos dias anunciados e na escola em que o aluno está matriculado. O cadastro é automaticamente excluído e impede o fornecimento de um novo kit no mesmo período. Novos cadastros para quem deseja ser atendido podem ser feitos até o dia 23 de abril no portal do Cidadão, que é o cidadão.riopreto.sp.gov.br. Se o cadastro online não for possível, o responsável pode ir presencialmente na escola do aluno.